28 nada tá eu vou fazer aquele esquema vou ficar aqui embaixo e vou eu falo eu fica lá embaixo também por favor não aqui ó aqui ó que a porta vai te pegar isso tiver uma armadilha eu vou abrir e sair da frente tá shimu não vou ficar na frente dela não tá tá bom abrir um espinho eu dou um passo para cá para dar uma olhada nela opa corredor que segue a oeste e uma outra porta aqui tá eu quero dar uma olhada nessa parede é uma porta dupla tá grande essa porta aqui parece pequenininha mas ela é grande a porta quase a parede inteira tá tá eu quero dar uma olhada nessa parede aqui primeiro antes de olhar a porta se tem alguma passagem de nós o charim sempre foi o melhor para encontrar essas coisas a passagem secreta sim você acha alguma em charim tá bom você ainda tem a opção de verdade charim não acabou né tá eu encontro alguma coisa que ximo na parede de baixo eu tirei de 19 e deixa eu ver aqui deixa eu ver eu acho que eu acho que ele já usou eu vou rolar a percepção dele não mas eu já eu já eu já rolei a percepção de 19 e você não queria que o charim rolasse também não é isso ah tá pode rolar pode rolar pode rolar pode rolar na porta então charim e tá bom ele vai até a porta pode rolar na porta é investiga a porta e deixa eu ver aqui mas aí que tá o serlock ah você é melhor em investigar ele é melhor em perceber não tem nada tá nessa porta e nessa parede de baixo não percebi nada nada também tá então ele procura a próxima vez ele procura a armadilha se não tem nada na porta eu falo charim fica aqui atrás tá eu vou abrir e vocês e não vou ficar na frente tá ximo tá bom tá aqui sai espinho sai espinho sai espinho não não sai espinho mas vocês ouvem um barulho qual barulho tipo e você vê que aí começa a inundar de um gás vindo da sala de cima corre 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 nada faz 6 constituição todo mundo que tá nessa sala aqui quer dizer todos os personagens estão nessa sala nesse quadrante aqui fazem salvaguarda de mais 5 pessoal mais 5 né que ele estiver perto de mim aí todo mundo tá mais 5 constituição façam e botam é façam e botam e botam em 5 save né e é esse ai 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 opa eu apertei cara tudo bem tá beleza nada aconteceu vou fazer o teste dele aqui construção 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 a palma o xarim passou com 20 também o xarim passou com 20 também o xarim passou também e a artes passou também todo mundo passou tá vocês expiram um pouco coça um pouco o nariz o gás ali mas depois ele pega a corrente de vento e se dispersa porra beleza vou olhar o que tem nesse corredor então é um corredor longo né é um corredor longo aí xarim quer dar uma olhada se acha armadilha vou tentar cada parada dessa pra tentar achar armadilha são tipo uns 10 minutos que vocês acham ah sim sim tá claro vocês estão fazendo com calma pra não ter erro tá claro o xarim vai rolar a primeira é a questão do piso é é as placas o piso não é de não é de é de pedra corrida ah tá não faz diferença tá tá é só naquela área que tinha o que tem os ladrinhos coloridos é isso ele fala não tem nada tá então eu vou avançar tá eu vou investigar essa porta aqui segura beleza essa porta não parece que tá fechada tá eu quero ver se tem armadilha nela eu vou olhar a cidreta olha a fechadura nela beleza ó o seu dado atrapalhou o meu hein tinha tirado desculpa e desculpa mas não tem nada tá parece que tá tranquilo eu faço a mesma coisa então eu tá pausado peraí foi mal não tô precisando tirar o pau tá mesma coisa tá eu vou pro cantinho e não fica na frente dela quando eu abrir vai pode e abro sai aquelas lanças nada beleza cara ih é uma salinha essa salinha é uma sala tá é pessoal tem uma sala aqui essa sala provavelmente tem que passar em secreto com certeza vou entrar entrou entrou ai eu vou olhar nesse canto aqui primeiro quero procurar passar em secreto nesse canto aqui tá uma coisa bem óbvia dessa sala nesse canto de cá essa aqui é uma porta dupla também tá tá grande tá você pode se abrir esse canto aqui na parte de cima tem um buraco grande tá de mais ou menos 3 metros de diâmetro nossa e redondo tá tá diâmetro redondo tá pessoal dá uma olhada no buraco que eu vou olhar esse canto aqui pra ver se tem alguma passagem secreta tá quem vai olhar o buraco é onde é o buraco chamou aqui eu sou ruim que percebe sabe é a que altura que ele é tem mais ou menos tem mais ou menos uns 4 metros de altura 3 metros 4 metros de altura é eu preciso de uma mãozinha aqui ah encosto em você tá encosto lá eu acho alguma coisa aqui embaixo não tá não que eu posso ajudar bem aguente aí dá o eu vou subir na sua perna eu dou o pé você consegue consegue ali e você fica mais ou menos na altura do buraco aqui né eu tô com medo é escuro lá dentro o buraco ele segue é redondo o buraco ele segue lá pra dentro tem que passar pra você ver tem que ter alguma fonte de luz eu enxergo eu enxergo no escuro e até no escuro mágico beleza o que você vê lá dentro então meio é sem cor né mas você vê lá dentro você vê que parece uma esfera lá dentro de pedra você fala isso e o e o buraco ele não é assim tá ele é assim ele é em diagonal e a bola tá lá em cima ela deveria ter descido você fala isso ou Arthas não calma aí que tamanho é a esfera mais ou menos um pouco menor que o diâmetro do buraco então ela é bem longa bem grande sim eu bato no Netureu vou descer companheiro tá bom eu acho vou descer é melhor afastar um pouco do buraco afasto pro lado de cara e sai da frente o que que tem ali uma esfera o buraco ali o buraco ali em cima cara ele é meio inclinado né é algo de essa esfera do jeito que tá posicionada ela devia ter caído no meu rosto por exemplo tá é algo tá prendendo ela ali nesse sentido mas é uma esfera um pouco menor que o diâmetro do do buraco certo vocês querem que eu tire ela de lá bom coloca antes de você tirar a minha preocupação ela tamparia a porta caso ela caia eu olho assim pra pôr oi ela se ela cair ali rolando pelo tamanho que ele tá falando tamparia a porta não passa por ela tá bom mas por exemplo ela passando pela porta ela dá espaço pra gente voltar pro corredor aqui dá a gente não ficaria preso se ela rolasse normalmente daria tá tá normalmente pelo tamanho dela mecanicamente daria beleza bom como que você vai mexer com ela fazer um thunderclap você não quer deixar isso pra lá ah deve ter uma passagem atrás dela não tem não podemos deixar pra lá não tem problema não tem outra porta no corredor ali tem não aqui nesse corredor não lá embaixo lá pra baixo tem outra porta mas isso aqui tá muito estranho mas você olhou já essa parede você tem alguma coisa esse cantinho onde eu tô é onde você tá não só olhei aqui não aí onde você tá aqui eu não achei nada ah tá bom eu acho que não sei se o risco vale você quer procurar aí ou o Nil eu quero né tô aqui eu quero dar uma olhada eu não sou bom nisso mas eu vou olhar ali também tá shimu eu acho que faz sentido eu olhar aí já que eu tô aí eu vou ajudar vou fazer uma investigação também aí junto com a Toel nada e nada aqui também parece ter nada não é vocês acham que vale a pena fazer o lance da porta da porta da esfera bom o Charim fala vocês que sabem eu tô por vocês hoje eu sou NPC não posso eu vou qualquer distância do 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 buraco ali da abertura do buraco até onde tá a esfera acho ah uns 20 pés 6 metros pertinho é você o o Arthas você viu você conseguiu ver se com a sua visão pode ter alguma passagem atrás da esfera parece que não deixa o moito ou a esfera tampa ou não não dá pra você ver atrás da esfera não dá dá pra você ver atrás da esfera a esfera a esfera meio que bloqueia a visão e aquele seu olho fantasmagórico não passaria dela foi um olho mesmo como foi que você chegou lá com o é uma é uma habilidade que o que eu tenho a Auturel e eu acho que não é o momento de usá-la não a minha preocupação é a esfera é eu acho não é o momento de usá-la não essa esfera vamos pensar assim então cara não se for pra ver se dá uma passagem ou não o olho ia dizer isso sim não mas a minha preocupação é o seguinte temos outros lugares pra ir sim eu gostaria de mexer nessa esfera se o diâmetro dela se encaixasse naquela porta do cofre o que não encaixa é maior sim se a gente encontrar outra coisa que possa ligar isso aqui ou se a gente não encontrar saída nenhuma a gente pode voltar aqui tá bom a gente tem outras opções então tá um pouco mais seguras então tá então vamos então vamos voltar beleza a gente começa a voltar eu sei onde que é o caminho da outra porta vai seguindo por aqui tá bom beleza agora aqui gente cuidado com esse buraco aqui pulem pro lado de cá pra minha esquerda peraí é pra minha esquerda pulem esse buraco também cuidado a outra porta tá aqui ó a gente inclusive dormiu aqui quem que tá com a chave eu vou ser né vai lá outro eu deixa eu passar nesse buraco ó tô fecha a porta tô na setinha tô na setinha tá cheguei encaixa a chave 2 ó pra distinguir bem eu deixo a chave 2 no bolso direito e a chave 1 no bolso esquerdo destranca a porta eita mano eu acho que precisa de outra chave eu falo 3 tem uma outra porta cara sim eu ando aqui pra ver tô aqui pra dar espaço pra ver você vai enfiar a chave 2 ou chave 1 vou botar a chave 1 pra mim já botar a 2 a chave 1 é que abre essa porta caraca mano que sorte Etoiel você é muito sortudo o que que você encontrou aí é um corredor né um corredor e eu piso eu vejo essa outra porta aqui quando eu entro as portas estavam no mesmo lugar não não sei será tava essa aqui tá como essa porta aqui fechada trancada trancada tá bom vamos seguindo é o charinho você não quer ver a jota o pessoal já andou então tá bom não tem a jota pedra lisa que ele é bom em percepção ah tá ah então deixa eu perceber os próximos não com a percepção normal do outro né do outro na dobra eu vou dar uma olhada aqui também nossa tá fazendo uma o que que é isso aqui xilmo oi esse negócio aqui embaixo pintura né parece um painel aí uma pintura tá o charinho dá uma olhada se tem armadilha nesse corredorzinho eu vou pro corredor afina que só depois ele vai fazer perception tá beleza isso aí não tem nada não ah beleza vambora vambora eu vou dar uma olhada nesse painel aqui olhar com muita calma pra ver o que que é eu vou dar uma olhada pra ver se tem alguma passagem faz o percepção investigation tá tá bom cara eu vou usar isso parece uma porta 19 você encontra peças removíveis no painel como você vê que o desenho ele não corresponde muito certo ao que tá ali parece uma planície e uma e uma torre de moinho mas parece que tá fora de ó sabe a parte da parede do moinho tá aqui a parte da grama tá dentro do moinho só que você repara que as peças são movíveis aí eu falo pessoal essas peças aqui saem olha eu vou tentar tirar essas peças pra ver o que tipo de se ela é uma peça ou tem alguma coisa além da peça isso não dá só um quebra-cabeça não é eu acho que é um quebra-cabeça mas eu queria tirar a peça pra ver se tem uma chave tem rocha tem peça tem parede atrás ah tá não mas ela não tem nenhuma chave nada do tipo não eu vou posicionar as peças do jeito que a imagem fica correta então tá beleza vou chegar pertinho aqui você vê que você coloca a peça o moinho a imagem parece se animar né e você vê que o moinho começa a rodar ali sacou sim e a parede se abre ai caramba beleza pessoal que susto antes de entrar pessoal rapidinho o shimu faz uma pausa dramática antes de entrar pessoal deixa eu dar uma olhada aqui nesse cantinho eu vou olhar aqui shimu você vê se eu acho uma passagem nesse cantinho aqui esse cantinho ai é nada pessoal tá não tem nada aqui nada vou avançar você vê que tem uma uma porta com uma fechadura aqui embaixo tá bom é cara vou dar uma olhada se tem peraí pessoal deixa eu abrir ela tentar abrir ela só que eu vou ficar do lado onde você tá aí só um passinho pra trás ela tá trancada ela tá trancada quer quer tentar com a chave ou etoel vou tentar com a chave 2 peraí com a chave 2 é beleza faz um salvamento de constituição salvaguarda tá bom então eu tenho mais 5 né ou não tem 21 vocês veem o seguinte o etoel sumiu sumiu com a chave olha a chave tá ali com as chaves com as chaves etoel você aparece numa sala puta merda se eu chamo depois bota o cameraman lá se você for jogar com o new porque aí eu acompanho na live mas por enquanto o pessoal vê na live cara isso parece uma sala o gara azul fica de cagaço de medo ali mano porque isso aconteceu com ele ele tá com muito medo cara eu tô no máximo eu acho noção ela parece uma sala de tesouro tá essa imponente câmera tem um teto prateado assim como um hall por isso é fortemente iluminada pela luz refletida as paredes são de marfim com incustrações em ouro o chão é de ágata polida em cada canto há uma estátua de ferro preto com cerca de 3 metros de altura aquele a nordeste né está com uma espada de duas mãos com dentes de serra erguida para atacar aquele a noroeste uma enorme massa com ponta pontiaguda ao sudeste a escultura contém uma massa estrela com pontas perversas e a do sudoeste tem uma alabarda perto do centro da sala há uma grande urna de bronze com filigranas de ouro o fino jato de fumaça sai dali de uma pequena abertura na tampa de latão na parede sul ergue-se um sarcófago de granito que parece estar danificado flanqueando o sarcófago estão os dois grandes baús de ferro entendeu aqui é uma de bronze e aqui os de ferro aqui o sarcófago e aqui as quatro estátuas que eu descrevi um com espada um com massa um com mangual e outro com com alabarda que foi itens que a gente encontrou por aqui o mangual e a massa pelo menos eu não estou nascendo mas tudo bem cara então quando eu apareço aí quando eu vejo os baús a primeira coisa que eu quero ver é se os itens do carro azul está por aí nesse lugar o lugar está limpo está limpo não está limpo está limpo só se estiver dentro dos baús ou do sarcófago ou da urna de bronze ali parado mesmo só tem um que está em modo de ataque que é o da espada se eu não me engano pela sua descrição todos eles estão ah todos eu uso em um né vixe tem um sarcófago também cara eu uso primeiro no sarcófago na direção e vim no excesso beleza você vai até o sarcófago sim pode ir até lá no rádio no rádio MRPG oficial ao examinar a tampa do sarcófago revela os glifos com a escrita acelerar estão inseridos em platina a extremidade a extremidade da coisa mais próxima da parede está queimada e quebrada de dentro para fora dentro você pode ser visto pedaços né de madeira ali por dentro do sarcófago alguns ossos joias destruídas as pedras se tipo arrancaram as pedras pedaços rasgados de mantos e enrolamentos poeira e um bastão quebrado dos magos entendeu parece um cajado né mágico mas está quebrado já era um cano quebrado rola com a movimentação dali do caixão mas nada mais ok eu sinto presença maligna você vai fazer o que eu usei divine sense divine sense não tem nada ali então eu uso agora detectar magia deixa eu só pegar aqui para gastar magia o negócio que vai querer que eu clique em a área a urna de bronze e cada uma das estátuas brilha com magia eu sabia que ia pegar tudo tudo tem magia menos um sarcófago e os baú isso tá eu vejo essa porta aqui ou não ela está aqui essa porta ou não porta aonde sim tem uma porta trancada uma porta feita de mitral eu já vi uma porta assim de mitral que não deve ter muitas assim a porta do cofre que vocês tentavam enfiar o centro na verdade eu estou dentro do cofre ai é cara eu vou recuar aqui eu não vou mexer no baú nem na urna nem nada eu vou ver se eu consigo abrir aqui impossível abrir de fora para dentro foi foi sem querer já falei entrei na área do golpe não foi sem querer é de dentro para fora no caso é de lá de fora para dentro da sala não desse lado que ele está não é impossível abrir de dentro para fora ah tá enquanto isso enquanto você vai pensando vocês lá sumiu a gente começa a gritar etoel nada etoel nada fudeu acho que o leonan até travou de nervoso caiu leonan caiu caiu etoel aí eu começo eu dou uma olhadinha nesse canto aqui para ver se eu acho uma passagem secreta você vê uma porta aqui é a porta ela parece ser uma daquelas portas para enfriar as chaves porém as chaves estão com tá mas nesse cantinho eu queria ver se tem passagem secreta não tem não tem tá eu vou voltar aqui em cima e vou ver nesse cantinho aqui de novo eu começo olhar com mais calma e grito etoel nada etoel 21 21 essa a parede daqui ela parece um pouco mais esquisita do que as outras qual parede? essa daqui mas a coloração tá diferente e tal é opa obrigado pelo pelo rádio rp quadrado sejam bem-vindos rp quadrado sempre falando sempre cara galera muito obrigado obrigado a gente já fez coisas juntos né o pessoal veio jogar aqui o Murilo na rua abraço abraço pro Murilo abraço pro Diegão tá vendo bom cara a parada é o seguinte essa porta é diferente eu tento empurrar ela você sente que ela dá uma cedida o Charim ajuda você e vocês abrem a porta e você começa a ouvir um barulho é o etoel é o etoel e vocês veem que eles abrem a porta aí nossa mano por trás uma porta secreta ah dá por trás aí aonde aqui isso aqui abre abre abriu você vê uma estátua você vê as portas de uma estátua eu tô gritando espere 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 essas estátuas tem magia possui magia nelas traz o personagem do Leonal também por favor a primeira coisa que eu vejo quando eu vejo o etoel é se ele tá nu não que sorte você deu sorte o Leonal falou que deu um kick na luz lá acabou de vez chegou aqui aí o cara você achou meus itens aqui olha eu não abriu os baús porque eu senti que essas estátuas você prestou atenção a descrição tem uma urna de bronze aqui não tô falando pro guia dois baús de ferro aqui embaixo e as quatro estátuas e o sarcófago e o sarcófago atrás e a porta de metral aqui em cima e deve ser a porta do cofre eu pergunto se você descobriu que lugar é esse deixa eu ver a porta pela porta atrás de mim só vi uma porta de metral é a porta do cofre é a porta do cofre tá e você tentou abrir eu dou uma olhada nesse sarcófago o que tem dentro mesmo dele a sala da água tá então dentro do sarcófago né já vou aproveitar ver se tem fundo falso nele tá Ximu deixa eu ver deixa eu ver sarcófago tá enfim sarcófago na tampa do sarcófago revela que os glifos na escrita acererá estão inseridos em platina a extremidade das coisas mais próxima da parede queimada e quebrada ele tá danificado esse sarcófago entendi como se alguém tivesse quebrado ele ou alguém saiu ou saiu ou entrou dentro pode ser visto pedaços de madeira da parte interna do sarcófago alguns ossos joias destruídas pedaços rasgados de mantos e enrolamentos poeira e um cajado um master of power um cajado um master of the magie na verdade é uma versão mais poderosa do seu cajado só que ela tá quebrada entendi eu tento achar um fundo falso ali com esse 25 tirou a tampa pra ver se tiver nada nada tá é o que a gente faz agora eu mexo nos baús isso e tem esse negócio saindo fumaça aqui no meio também mas certamente vai ativar essas estátuas o Charim Charim não Etoel você testou eu acho que vocês deviam ir com calma o Bartas fala assim quem fala essas estátuas estão muito ameaçadoras o Charim fala eu consigo detectar magia nas estátuas mas não sei de que tipo não revela de que tipo tá nos baús você detecta magia não mas na urna de bronze sim essa fumaça que está saindo é como da urna uma fumaça preta fumaça preta de fogo é é tá pessoal mas não não tem calor se passaram por perto não gera calor tá esse sarcófago deve ter alguma coisa muito macabra ali dentro e minha sugestão primeira a primeira sugestão seria é deixa eu fazer uma pergunta em paralelo esse esse cajado é possível restaurar não aqui eu digo fora não tá beleza aí tem uma condição irreparável tá até que coisas que tinham nele como pedras que foram levadas tá bom tá você quer abrir o baú não a primeira opção seria tentar abrir a porta com a outra chave não abre a porta não abre de dentro pra fora não a porta que você sumiu porque isso aqui é muito perigoso cara tem alguma coisa aqui dentro de interesse nosso pode ser inclusive o próprio acererac mas essas estátuas aqui cara esses golems aqui se eles ativarem a gente tá muito ferrado eu falei que são golems eu falei que são estátuas não porque já me falaram que eles são mágicos né me falaram que eles são mágicos aí sim tem uma aura mágica eu falo isso provavelmente é algum gole alguma coisa assim é quer tentar lá outra chave ou você tá com medo não não tô com medo mas eu acho que se seus itens tiverem vai estar um desses baú ou aqui ou então não existe mais seus itens tá bom então fazer o seguinte foi aqui que você tentando entrar aqui deixa eu pensar se você não quiser a gente volta mas como é que não eu acho que deve estar dentro do sarcófago então porque aqui não tem nada mágico nos baús não tem nada mágico meu cajado é mágico eu tenho um anel de proteção que é mágico no sarcófago também não tem nada mágico só não vai conseguir voltar que será que o meu não vai conseguir voltar eu tô achando que não pelo que ele disse aqui não tá chovendo forte lá qualquer coisa é qualquer coisa a gente dá uma pausa dá pausa né continua na próxima é pronto pode ser então vocês estão na sala aí nessa sala misteriosa com essa com essas descrições aí e a outra porta para abrir com a chave lá esse é um dilema mas vocês sentem sentem dentro de vocês que o fim está próximo de vocês ou da tumba ou do próprio acelerac a gente pausa a aventura aqui para continuar no último episódio de tumba dos horrores ai foi que faltava sete minutos para acabar é não tá ótimo tá ótimo é bom que o leonão e o bufanga fábio seja bem vindo o bufanga não pôde jogar conosco hoje porque ele mudou o plantão cara então a gente está jogando sem ele na verdade ele foi mudado ele foi mudado de plantão então a gente não conseguiu a vontade dele a gente faz assim um marabalismo de coração para tentar colocar todo mundo para jogar mas as agendas iam conflitar muito e a gente podia correr o risco de jogar esse jogo para um mês ou dois meses ou três meses então ia se confundir com outros jogos que a gente já está planejando fazer enfim estimula níveis mais altos os cds dos testes não ficam zoados não o nar que está perguntando tem níveis mais altos aqui o cd dos testes não porque os atributos pouco mudam né então mesmo que você chegue a um nível bem alto você vai ganhar um bônus de mais dois em um atributo né se você escolher o mesmo atributo para para subir a cada cinco níveis né e também a cada cinco níveis você pode ganhar dois atributos e também o dado de proficiência o valor de proficiência também vai aumentando isso o dado de proficiência vai aumentando então sobe junto na verdade sobe junto é sobe junto vai subindo junto é mas fica desafiador quase sempre fica desafiador né é essa é a ideia bom pessoal obrigado pelas raids aí obrigado a galera que está assistindo até agora sessão ótima como sempre é o Niu deu sorte de não estar pelado deu sorte só eu que estou pelado e vou abrir aqui para os jogadores para a gente poder fechar a nossa penúltima sessão e a última sessão diferente das demais não será na quarta-feira na próxima será num sábado de manhã se não me engano tem que ver o horário certinho mas será no dia alternativo ao que parece ser nove da manhã de um sábado nove da manhã num sábado para todo mundo poder jogar acho que é dia seis do quatro então isso aí isso aí a refeixou lá certinho na agenda dia seis do quatro nove da manhã eu vou estar de vir ó eita é que você já vai vai estar trabalhando né vai estar de óculos escuro vai estar de óculos escuro isso aí vai terminar vai dar certinho bom vai dar pra participar vou começar aqui então aproveitando o Neil obrigado aí mais uma vez como sempre espero que você tenha curtido fica um espaço pra fazer o jabazinho de amanhã que é importante importante tem dois né pode ficar à vontade primeiramente eu quero agradecer todo mundo que colou o rádio o o meidão né que é o Murilão chegou aí com arrependimento do quadrado todo mundo que cola aí é muito obrigado segunda parte shimuta sabe fazer a gente ter aquele cagaço ele fala um silêncio do nada assim velho que eu vou revelar só um minuto aí a gente gela mas não escapa às vezes não por causa de cirurgia eu comprei mais um pokémon aí aí eu vou dar mil e deus pokémon pode tentar crescer já tem dois mil e shining tô contando e agora jabá pessoal amanhã tem dois né fica aqui o do flecha também vai ter mas se você puder dar uma colada lá no vinte e contar vai ter uma on-shot do Leandro Abraão né um gás treposo um dos novos projetos aí da Crafty Tango vai ter financiamento coletivo e que vai rodar aqui pelo flecha no dia vinte e quatro que vai ser a estreia nós vamos estar acompanhando aí os primeiros momentos do financiamento e torcendo pra dar certo então cola aí quem quiser é desfrutar do que é esse projeto do que se trata o cangás treposo a gente vai estar jogando ele lá e também aqui no mesmo horário vai estar eu acho que o Mora antes né Ciroc Mora antes aí tá rodando ADB segunda edição aí com o Ciroc narrando tá bravo agora são 18 jogadores não para de aumentar mesmo só entrando gente tá tá trudo quem diria né quem diria é cara quem diria que né opa apareceu uma galera pra jogar ADD ADD ressuscitou muita gente aí trouxe muita gente é verdade mas o jogo tá bem legal eu não vou poder jogar quinta mas vai estar legal aí mas eu vou estar sexta-feira sexta-feira a gente tá aí pra jogar a segunda parte da campanha dessa semana valeu também vai ter lá na Taverna Cavazinho o Fábio tá falando então fica três lives aí e amanhã domingo a gente vai abrir o Catarse com o Leandro você vai participar ou não domingo com a gente ou não só pra saber não sei depois a gente combina pode ser ataque de oportunidade não sei quem vai participar mas o Leandro eu acho que vai talvez alguém mais na cravitana normalmente tá sendo a cara não vai conseguir acho que vai ser o Pablo ou o P.H. eu acho alguém decraftando mais o Leandro talvez o O'Neill a Rê eu eu certamente vou participar vai abrir o financiamento durante a live a gente vai bater a meta o negócio é bater a meta durante a live o macete é esse é sim vou mandar um abraço mais uma vez pro Bufanga e pro Leonan que não puderam acompanhar o Bufanga tá trabalhando e o Leonan acabou a luz lá na casa dele então já vou abrir agora pro Timuzito obrigado Timu ótimo como sempre fica aí o espaço pro Jabá valeu galera estamos indo pro final dessa grande dungeon gostaria de agradecer quem tá acompanhando aí o o desenrolar né lembrando a vocês que lá na vermelhinha temos o Casavelli RPG canal do qual eu sou uma das três cabeças lá da Hydra né e Casavelli tem campanhas quintas e domingos às 21 horas quinta Staridon Vampiro quinta edição que é o último episódio aí vai ser semana que vem na quinta-feira que vem que é 28 né pra acabar amanhã não vai ter que amanhã é aniversário do Diego né do Diego Taveiro então vai sair pra comemorar com a família e tal então só na outra quinta e no domingo é Dragon Lens Sombra da Rainha Dragão comigo narrando vamos pro episódio 28 já e lá tá bom lá o bicho tá pegando também tá bom lá também além disso também lá na 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 vermelhinha da New World na segunda tem o último episódio da da campanha do mês né que é o o chamado de controloso sétima edição comigo né a benção da Maia Aranha 21 horas e na terça-feira continuidade do da campanha longa de Pathfinder segunda edição e as respondes também 21 horas quem quiser me seguir arroba carloschmuito carloschmuito todas as redes sociais vocês me encontram beleza abraço galera até dia 6 show de bola até dia 6 então muito bem gente então obrigado pra galera que tava assistindo aí é só dar um ralo pro Narc Narc 1 vai lá no na vermelhinha do Flecha Mágica youtube.com barra Flecha Mágica tem tem uma uma sessão presencial de Old Dragon 2 com o o cacalinho o autor o Antônio Antônio Pop é tem também uma sessão que eu narrei que são na verdade uma pequena aventura de 3 sessões ou 3 ou 4 foi muito legal também bem divertida e eu acho que tem outros jogos tem Balmágico falando do livro todo do Old Dragon eu passo o livro inteiro cara a gente curte bastante Old Dragon inclusive a Buró é uma das parceiras aqui do pega essa flecha ela patrocina a gente com material rolou sorteio de vários livros então beijo pra Buró beijo pra todo mundo é o pessoal do o pessoal do Old Dragon Online também bom é isso aí é fechou né fechou todo mundo já falou fechou é que hoje tem menos gente ficou menos gente pro final ficou é é por isso então só também pra não esquecer mandar também um beijo pro Júlio lá do Old Dragon Online não podia esquecer beleza então vamos fechar é até amanhã com a campanha de ADD segunda decisão dos membros pega essa flecha sete jogadores confirmados oito horas o bagulho tá doido que tem um barco afundando pegando fogo tem gente tomando porrada na cidade então é uma loucura que negócio vamos ver o que vai rolar vamos lá tchau gente então boa noite vou rodar a vinheta aqui valeu galera tchau 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 tchau